Aos inscritos do canal Finger, temos uma mensagem que pode mudar sua vida digital. Devemos promover sorteios de cursos virtuais para seguidores, e isto pode ser uma grande oportunidade no mundo virtual. Ao aprender com mestres do marketing, sua visão financeira também pode mudar. Tudo na perspectiva digital, pode ser multiplicado rumo ao sucesso. Participe se inscrevendo no canal.